Não chame o meu amor de idolatria, nem de ídolo realce a quem eu amo. Pois todo o meu cantar a um só se alia, e de uma só maneira eu o proclamo. É hoje e sempre o meu amor galante. Inalterável em grande excelência. Por isso a minha rima é tão constante. Há uma só coisa e exclui a diferença. Beleza, bem, verdade. Eis o que eu exprimo. Beleza, bem, verdade. Todo o acento. E em tal mudança está tudo o que eu exprimo. Em um, três temas. De amplo movimento. Beleza, bem, verdade. Sóis, outrora. No mesmo ser que feitas. Juntos agora. William Shakespeare Juntos agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.